Um recado para quem está em casa nos acompanhando pelas nossas mídias sociais e também pela Rádio Cruz de Malta, está faltando muita gente nessa igreja, o que eu mais escuto durante o dia é padre, quando é que você vai abrir igreja? A igreja está aberta, tudo bem que só podemos botar 30% da capacidade, aqui não tem 30% não, tem bem menos, cadê esse povo? Estão tudo encolhido em casa, né? Ai, 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 começo assim a humilhia, chamando a atenção, por quê? Porque a liturgia de hoje chama a nossa atenção, nós acabamos de ouvir um evangelho que nós escutamos, eu acho que há umas duas semanas atrás, talvez três, não me lembro mais, memória falta, depois dos 30, a gente começa a esquecer os negócios, não sei porquê, um evangelho que não tem muito tempo que nós refletimos sobre ele, três coisas importantes do evangelho que nós podemos entender, Jesus começa com uma oração de louvor, louva o pai, porque o pai, porque o pai não revela o que ele revela aos sábios e entendidos, mas revela aos pequeninos, revela aos humildes, Jesus louva a Deus, porque a lógica de Deus não é a mesma lógica que nós temos, na nossa cultura e muitas culturas, a lógica é, dê sempre mais aquele que tem, aquele que merece, aquele que faz por onde, aquele que aparece, aquele que é visível, aquele que é mais bonito, aquele que está mais arrumado, aquele que tira as melhores notas, é ou não é? Faça um teste, vá um dia numa loja, agora não dá para ir muito, né? Mas vá um dia numa loja, todo mulambento, cabelo despenteado, meio sujo, roupa rasgada, e veja como você será atendido, perceba o olhar de desconfiança quando você entrar. Outro dia, volte à mesma loja, bem arrumado, bem perfumado, com a sua roupa de missa, a mulherada aí com salto alto, né? Toque, 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 não é assim? Bom dia, senhora, bom dia, senhor, tudo bem? Como vai? Quem posso ajudá-lo? Porque na nossa cultura é assim, a gente olha o externo, Deus não. Jesus louva a Deus por isso, louva o Pai por isso, porque Deus não está olhando para a casca, Deus olha o conteúdo, o interior. Jesus está falando de quem aqui? Jesus está falando dos mestres e fariseus do tempo dele, ele está falando dos religiosos do seu tempo, que cumprem rigorosamente a lei, todos os ritos, externamente. Jesus está falando de homens e mulheres que, por conhecer todos os mandamentos, e no tempo de Jesus eram bastante, dos dez mandamentos que receberam lá, por meio de Moisés, foram derivando, derivando, no tempo de Jesus tinha 613 mandamentos. E todo bom judeu sabia de cor e salteado, mas era muito externo. E Jesus está dizendo, esses que conhecem todos os mandamentos, sabem a lista de todos os mandamentos, a eles Deus não revelou o que ele revelou àquele que às vezes nem sabe. E a segunda coisa importante do evangelho de hoje, Jesus, ele nos alerta para quem tem o verdadeiro conhecimento, porque o problema aqui é achar que, porque sabemos de alguma coisa, somos mais do que os outros, somos melhores do que os outros, ou porque ocupamos determinados cargos ou determinadas funções, determinados serviços, inclusive dentro da igreja, viu? Estou falando para quem está fora, não, estou falando para quem está aqui dentro, nós católicos, que adoramos falar do outro, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Às vezes até dentro da igreja isso acontece, porque eu tenho determinada função dentro da minha comunidade, dentro da pastoral, dentro do movimento, eu me julgo melhor que o outro. Eu me julgo mais detentor da verdade do que o outro. Eu acho que Deus deveria me dar muito mais, porque eu estou nessa função. Cuidado, Jesus está dizendo, eu te louvo, Pai, porque revelaste aos pequeninos. Mas afinal, o que Deus revelou? Deus se auto-revelou aos pequeninos. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes, aqueles que tudo sabem, que tem muito diploma, que conhecem muitas coisas, tem dificuldade de encontrar Deus. Nós estamos aí com as universidades cheias de doutores, que não acreditam em Deus. E aí, às vezes, tem uma Dona Maria e o seu José, que mal e porcamente sabe escrever o próprio nome, mas reconhece onde está Deus. Aí alguém vai dizer assim, ah, é ignorância, é ignorância que faz a... Não, eu te louvo, Pai, porque revelaste não aos sábios e entendidos. Aqueles que no alto da sua arrogância, por deter um canudo na mão, que pode ser queimado a qualquer hora, não conseguem enxergar Deus. Não conseguem visualizar. Deus está velado, Deus está coberto para essas pessoas. Por quê? Porque elas simplesmente decidiram que vai ser assim. Nós hoje somos convidados por Jesus, que é a terceira coisa. Diz Ele no Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Tem alguém cansado aqui? Levanta a mão. Eita, povo descansado, né? Ninguém está cansado aqui não, né? Está todo mundo de boa. Ninguém está cansado de ligar a televisão e escutar a notícia ruim. Ninguém está cansado de usar máscara. Ninguém está cansado de fake news. Ninguém está cansado de decreto e mais decreto. Ninguém está cansado de ter a igreja fechada. Jesus está falando para nós. Vocês estão cansados? Não fique parado. O que é que Ele diz? Vinde a mim. Ele não está dizendo, vocês que estão cansados, fiquem aí paradinhos. Não faça nada, cruze os braços, descanse. É isso que Jesus diz? Não. Estão cansados? Venham aonde? Para Ele. É para Ele que nós temos que ir com o nosso cansaço. Por quê? Porque Ele é quem vai nos dar verdadeiro descanso. E aí Jesus usa uma imagem do seu tempo para falar sobre o cansaço e sobre o descanso. Algumas semanas atrás eu até fiz essa reflexão sobre o jugo. Sabe o que é jugo? Aqui, Lauromilha, a gente chama de canga. Já viram uma canga de boi? Os mais novos aí nunca viram, né? É uma madeira que tem uns furinhos e dentro desses furinhos passa outra madeira amarrada com cordinha em que a gente coloca no pescoço dos bois e a gente vai acoplando nesta canga normalmente é uma aparelha, né? Uma junta de bois, né? São dois bois, né? Isso é interessante também. Depois eu vou falar sobre isso. E ali a gente vai acoplar o carro de boi, a carroça. Então todo o peso vai aonde? Ali, na canga, no jugo. Jesus está falando Vinde a mim, vocês que estão cansados e tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga. Por quê? O meu jugo é é o quê? Pesado? Leve. No Antigo Testamento quando se fala de jugo no Antigo Testamento está se referindo à lei com seus 613 mandamentos que era muito pesado. A religião no tempo de Jesus era muito pesada. As pessoas tinham que pagar dízimo de tudo que plantavam. Até da hortelã que plantava no vazinho lá no no quintal de casa. Os mandamentos eram muito duros de que se cumpriam. Jesus está dizendo vou tirar o peso de vocês? Vou dar um peso mais leve. Por quê? O peso de Jesus não é cumprimento de regra não é cumprimento de norma. O jugo de Jesus qual é? A canga que Jesus põe sobre nós qual é? É a lei. Qual é a lei de Jesus? Que é resumido e sintetizado em um único mandamento. Amor. Por isso que Jesus está dizendo tomai sobre vós o meu jugo tomai sobre vós a minha canga porque o meu jugo a minha canga é leve. O amor é pesado? O amor não é pesado. O amor é leve. Quando vivido de maneira correta. Quando é amor de verdade. Quando não é interesseiro. Aí sim ele se torna leve. Mas ainda assim ele tem um peso. Vai dizer Jesus. Jesus não está dizendo vinde a mim porque eu não vou não vou dar nada para vocês carregar. Vou sim. Olha a cruz. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Mas ele está dizendo que se nós tomarmos o jugo dele nós vamos dar conta de carregar. Por quê? Porque ele estará sempre conosco. E nós vamos nos tornar como ele manso e humilde de coração. Manso eu vou usar a mesma imagem que Jesus usa. Boi manso já viram? Boi bravo? O boi manso qual é? É aquele que está acostumado com a mão do dono. O dono chega perto toca nele e ele não faz nada. Ele está ali pastando olhando a paisagem. às vezes nós não somos mansos o suficiente para Deus chegar perto da gente. Deus chega e a gente dá um coice joga ele para fora. Não é assim? Por quê? Porque nós nos achamos autossuficientes bons o suficiente sábios sábios e esquecemos que sem ele nós não somos nada. Queridos irmãos e irmãs o evangelho de hoje nos convida a chegar perto de Jesus e aprender com ele que é manso e humilde de coração. Ele que está acostumado com Deus Pai para que nós também nos acostumemos e ele nos pede que nós sejamos também humildes porque é a humildade que faz com que Deus se revele entre nós. É a humildade de reconhecer que nós somos criaturas e não deuses que faz com que Deus seja revelado dia a dia. É isso que nós por exemplo podemos perceber nas leituras que nós ouvimos hoje. A primeira leitura profeta Zacarias a profecia de Zacarias ele está falando dizendo para Jerusalém exulte de alegria rejubila porque o Deus o rei vai voltar. Depois nós pegamos essa imagem e colocamos aplicamos a Jesus Cristo ele está dizendo esse Deus eles estão no exílio e Zacarias está dizendo o rei vai voltar com toda sua glória mas montado num jumentinho dizendo esse rei ele é humilde ele não vem no no cavalo mais bonito que tem no reino ele vem no jumentinho no filhote de jumenta mas este rei humilde ele terá força para ajeitar tudo aquilo que está errado essa é a imagem de Jesus humilde que chega e onde ele chega ele conserta ele põe as coisas em ordem isso é o que nós também percebemos na segunda leitura São Paulo falando aos romanos dizendo não vivam segundo a carne vivam segundo o espírito ora o que que significa viver segundo a carne não viver segundo a carne significa que nós não vamos colocar diante de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus não vamos viver segundo as nossas ignorâncias as nossas intolerâncias as nossas discriminações vamos viver segundo o espírito o espírito nos coloca vivendo a misericórdia vivendo a piedade vivendo o amor e principalmente vivendo na paciência é o que nós ouvimos cantamos no salmo hoje né Deus é misericórdia Deus é piedade ele é amor e ele é paciência e se nós vivemos segundo o espírito de Deus tudo isso brota em nós então a gente para de maltratar quem está do lado a gente para de se achar melhor do que aquele que não está fazendo a coisa do jeito que a gente quer do jeito que a gente gosta ou do jeito que a gente pensa que é certo porque tem isso também né às vezes nós pensamos que é certo mas nós estamos com a nossa consciência totalmente virada basta vermos as nossas mídias sociais aí né os facebook da vida e os instagrams a gente vê cada católico postando os negócios que eu fico assim meu Deus a mente da pessoa está virada né porque ela não está tendo consciência do que ela está postando por quê porque está vivendo segundo os prazeres da carne e não do espírito porque se fosse segundo o espírito teria mais misericórdia teria mais piedade teria mais compaixão e teria mais paciência creio em Deus Pai Todo-Poderoso BAI TAMES Obrigado.